Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento, Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Alumiarste, alumínio e acessórios. WhatsApp 987134373. MC Caixas e Arte em Laser. Tudo em caixas para a sua festa. WhatsApp 991978996. Argamassa Supercola. É mais qualidade para a sua obra. WhatsApp 41032663. Venha renovar o seu lar. E o melhor, tudo em 12 vezes sem juros. Lar Móveis Natal. Telefone 9913-9901. Fim de ano, Rede Mais. A família se reencontra. Pet, quem hoje não precisa de um em sua casa? Nós temos os nossos pets e nem sempre sabemos como dominá-los, como adestrá-los, como ter um bom relacionamento com eles. É preciso técnica. E hoje o Mandou Bem vai conhecer a história de dois empresários que estão entrando nesse mundo do pet e no mundo do adestramento. Vamos conhecer e conversar com eles. Renato Rocha e Leonardo Alves, né? Isso mesmo. Então, vocês, muito obrigado por participar do Mandou Bem e já começar perguntando de onde vocês são. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, né? A gente está aqui de Natal, nasci em Macaíba. Renato nasceu aqui em Natal, né? Nas rindandesas. A gente sempre cresceu aqui em Ponta Negra, nos bairros, né? Cidade Verde, por aqui. E a gente é daqui mesmo. Vocês, a infância, foi aqui também? Estou daqui. Alecrim e Ponta Negra. É, a gente se conhece desde pequeno, na verdade. Já tem uma amizade longa aí, já não sei. Mandaram juntos, né? Não, só de bairro mesmo. Só de bairro mesmo. Conhece de muito tempo. Então, a gente já tem afinidade já. A gente cresceu junto, né? Em Ponta Negra aqui, desde cedo, faz quase 20 anos já. E aí, como é que foi sua infância? Foi uma infância tranquila, de empreendedor? Seu pai é empreendedor? Seu pai também é empreendedor? Como é que é? Não, eu não conheço meu pai, mas eu tive uma infância mais pobre, tudo. Mas não tenho ninguém na família que seja empreendedor. Mas em Macaíba ou aqui em Natal? Eu nasci em Macaíba só. Eu vim pra cá muito cedo. Só nasci lá. Eu tenho família lá em Macaíba, mas eu vim muito cedo morar aqui em Natal. Quando é que você conheceu o seu amigo aí, parceiro de adestramento? Quando eu me mudei do Alecrim pra Ponta Negra. Renato já morava em Ponta Negra, né? Renato, já é nativo daqui? É, sou nativo daqui. Morava na época na minha avó, na verdade. E gostava de jogar bola de vez em quando. Então, uma vez lá, encontrei ele e outro amigo nosso, que é amigo até hoje. Vários, né? É, vários. A gente tem vários amigos desde muito tempo. Muito cedo. Muito cedo. E a gente se encontrou assim e tem amizade até hoje, na verdade. Mas a vinha é empreendedora. Você herdou de quem? De seu pai, sua mãe, tio, quem? Na verdade, minha mãe é empreendedora, né? De quê? Ela trabalha no ramo de camisetas, na parte de... com turismo, na verdade, ela trabalha. Aí já tem uma empresa já faz uns 10 anos. Ela vende ou produz a camiseta? Ela produz e depois vende. É? Mas ela, então, ela é... na verdade, ela faz toda a produção. Compra tecido, costura, faz tudo, terceiriza, né? E faz todo esse trabalho. E vende pra depois ser vendido pro turista final, né? Certo. E aí você não tem nenhuma... nada empreendedora? Não, nenhuma referência empreendedora. Eu que comecei na família a empreender, botei minha mãe no negócio também. Também? Minha mãe também é do ramo pet e por mim, né? Minha sócia, eu que iniciei o negócio, ela administra outra parte do negócio. Rapaz, bacana, né? Foi o contrário, geralmente o pai é empreendedor, a mãe, e ele é referência pros filhos, né? Você foi o contrário, você foi empreendedor e puxou a família. Então minha família, né, toda envolvida com o negócio de cães, né? Eu que iniciei tudo isso. Há quantos anos? O negócio de cães em si há uns 10 anos mais ou menos, mas o meu negócio faz uns 3, né? E, Renato, há quantos anos você entrou nesse mercado pet também de cães? Faz, acho que um pouco mais de um ano, faz pouco tempo. Então eu comecei, na verdade, com passeios, na verdade, e conversei com o Leonardo, já sabia que o Leonardo já trabalhava na área, a gente resolveu expandir, na verdade, a uma empresa que a gente abriu junto, então forneceu outro serviço que ele precisava de mais gente trabalhando e viu uma oportunidade de trabalhar junto. Foi um aporte, na verdade, né? Foi, foi, na verdade. E aí, como é que hoje o cão, hoje o pet, ele é fundamental na vida das pessoas, né? Importante, fundamental não, é importante. E as pessoas, às vezes, não percebem que a escolha de um pet, de um cão, de um gato pra você criar, é preciso ter muito cuidado, uma responsabilidade muito grande. Tem gente que adota, passa um tempo e depois desadota, devolve. Ou então compra o cão porque é bonitinho, quando é pequeno, parece um bibelô, depois cresce. Aí vem os problemas. Precisam de cuidados, precisam de alguns até cuidados especiais, né? Isso. Você lembrou bem, né? A gente vive numa família interespécie hoje em dia e essa importância que você citou... Gostei de ver. Família interespécie. O cão, ele faz parte da família hoje em dia. Ele é membro da família até por lei, né? E essa questão da importância, né? Desse fundamentalismo do cão, ele não é de agora, né? O cão, ele fez parte da sociedade desde o início do ser humano na Terra, dez anos atrás. Faz tempo já que o cão faz parte da sociedade e ele fez a gente ser quem nós somos hoje, né? Porque o cão, ele nos dá ferramentas que a gente não tinha antigamente, da presa, da caça, né? A fugentar outros predadores, né? Dos humanos. Então, ele tem um papel fundamental na construção da sociedade que a gente tem hoje. Existem pessoas que, às vezes, moram no apartamento e criam os cães dentro de uma área de serviço, né? pequenininha ali, ficam enclausurados naqueles. O cão se estressa naturalmente, né? Por isso que, às vezes, a gente vê, ah, existe um cão violento, tal raça é violenta. Eu não creio que tal raça tenha que ser violenta. Eu acho que é o comportamento, é a criação, é a linhagem que deve ser escolhida. Ou não, eu estou enganado. Sim, sim. A parte da raça, claro que pesa, sim, mas a gente não diz nunca que é o ponto principal. É muito mais da sua criação, da construção do comportamento do cão que vai dizer como é a interação dele com pessoas e com outros cães. Exatamente. Por exemplo, pitbull. As pessoas têm, às vezes, um problema. Ah, pitbull é um cão violento, tal. Eu já vi pitbulls doces demais. Eu cheguei na casa de um amigo meu e eu fiquei com medo de entrar, eu confesso. Intimida, né? Intimida. O cachorro com uma cabeça desse tamanho, uma boca do tamanho. Aí eu disse, não, cara, desprenda isso, não, eu vou adentrar, tal. E quando eu entrei, o cachorro veio, eu me tremi, realmente, fiquei com medo, não vou dizer a você que não, fiquei com medo. Mas quando eu sentei, o cachorro veio, sentou do meu lado, disse, fica do lado, tal, ficou do lado. Daí a pouco, o cachorro começou a me lamber aqui, tal, me cheirou. Rapaz, se eu... Aí ele disse, passe a mão na cabeça, eu não tive coraína, sabe? Aí depois, com o tempo, eu passei a mão na cabeça do cão e era dócil. Mas é porque a gente cria esse estigma, né? Esse preconceito, né? Esse preconceito, na verdade. A gente cria esse preconceito de vai me morder, mas não, é criação, né? Sim, sim. Claro que eu acho que tem que se dar o respeito a um cão grande, você também tem que, né? Sim. Obviamente você não vai chegar alisando todo cachorro grande e tudo mais, mas não precisa também ter esse medo, esse preconceito por ser grande, né? Nem por tal raça também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que é adestrador, né? Isso. Qualquer cão pode ser adestrado? Qualquer cão de qualquer idade. Quanto mais cedo, melhor, né? Mas qualquer idade pode ser iniciado. Só que é uma questão de facilidade. Se você pega um cão, assim que chega na sua casa e começa a trabalhar com ele, é muito mais fácil do que pegar um cão de 10 anos, que eu já peguei. Você, Renato, que é o passeador, né? Você chega numa casa e você nem conhece o cão. Como é essa apresentação, essa confiança, essa relação de confiança de você pegar o cão para o sair? Desafio, né? É, um desafio, sem dúvida. Mas primeiro... Tá, mas eu quero saber a sensação. É, eu faço algumas perguntas em relação... Para o dono. Para o dono. Mas para o cão, não. É, justamente. Mas o cão, ele demonstra. Ele nunca... A gente sempre... Algumas pessoas dizem, o cão me atacou do nada, o cão não tem um comportamento que fez do nada. Não. Não existe. Ele demonstra, não existe. Ele demonstra antes de realizar aquele comportamento. Me diga uma dica aí para a gente que está assistindo. Olha, quando o cão reagir assim, não chegue perto. Uma dica. Uma só. O primeiro, né? O primeiro que eu diria que é o pior é o rosnado. Esse já é o grau mais alto. Não chegue perto, então. É. Já ele está lhe avisando. Eu não quero muita conversa, não. Mas existem outros, por exemplo. Já chegou algum momento, Renato, você chegar na casa de alguém e o cão rosnado para você, você não vai se sair com ele depois? Não. Nesse caso, não. Nunca chegou. Nos meus clientes, em relação ao passeio, eu sempre peguei clientes com os cães bem tranquilos. Pelo menos comigo. Mas se acontecer, você vai topar, né? Adestrar um pouquinho. Não é na primeira, mas vai. É. A questão do adestramento, eu sempre direciono para Leonardo, porque a área dele tem um conhecimento técnico muito maior que o meu. Mas em relação ao passeio, se eu puder, se eu ver que tem condições, eu vou realizar o passeio sem nenhum problema. E vou passear da forma com as técnicas que o Leonardo me passa, com o conhecimento que eu tenho também, que vai ajudar no dia a dia também, quando o seu dono for passear. Então, eu já passo algumas dicas para ele em relação ao pré-passeio, os acessórios que devem ser utilizados, como é que deve ser o passeio. Tudo isso eu passo para o cliente também. Leonardo, e aí, Leonardo, qual o cão mais difícil que você já pegou? Qual foi a experiência mais difícil? Não o cão. Qual a experiência mais difícil? A experiência mais difícil é com cães medrosos. A gente está tendo muito isso aqui, porque tem cães que não são tão tolerantes ao ambiente urbano. Muito carro, muita moto, ambiente fechado, pouca liberdade. E eles se tornam muito medrosos, muitas vezes por causa disso. E quando eu pego um cão medroso, é a maior dificuldade que eu tenho. Tem que realmente ter uma... descer sempre, caminhar, para o cachorro se desestressar no carro. Isso, passear diariamente, atender as necessidades que a gente chama. O passeio é a necessidade de... O ataque geralmente é um estresse do animal? É, geralmente é causado por estresse, por falta de manejo adequado e por falta de conhecimento do dono em linguagem canina, em saber o que o cão apresenta para ele, entendeu? Quem quiser encontrar vocês, qual o Instagram de vocês? Papete oficial. E qual o telefone, o WhatsApp de vocês? 9-9474-7202. É o meu WhatsApp que a gente faz as marcações dos clientes. Certo, então eu quero dizer para vocês que fico muito feliz por conhecer pessoas que estão alegres, felizes, fazendo o que gostam, o que é importante. E dizer para você, telespectador, aprenda, compreenda que você não vai depender. É isso que eles estão se oferecendo para fazer para vocês, compreender o cão, adestrar o cão, para que você tenha um animal mais educado em casa. Muito obrigado. E o Mando Bem vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com outras histórias. Música 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 Música